Bom dia, meu neném. Oi, dá oi pro pessoal, dá oi. Oi. Tchau. Tchau, gente, tchau. Tchau, bom dia pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quer acordar, irmã? Irmã? Amores, obrigada por todas as mensagens. Gabi está bem, graças a Deus. Está super bem, vamos manter ele só, lavando o narizinho mesmo com soro, inalação. Está super bem, não tem nada no pulmão, tiramos o raio-x, pulmãozinho está limpo, tem nada no ouvidinho. Uma coisa de acompanhar mesmo é uma coisa viral, que está mexendo muito com a respiração. Mamães, vamos cuidar muito dos nossos pequenos. O hospital está cheio, lotado. Muitas crianças com falta de ar, dificuldade de respirar, pulmãozinho cheio. Graças a Deus, o gabi está bem estável, assim, estabilizadinho, sabe? Estabilizados. Enfim, está super bem e vai ficar melhor a cada dia. Eu vou mantendo vocês informados. Obrigada pelas mensagens, tá? Agora vamos pro esporte, vamos jogar de deck. Gente, essa viveira, ó. Essa viseira é da Vivaz. Olha que linda. Ela não aperta aqui do lado, ó. Está vendo? É lãzinha, linhazinha, crochê, sei lá como que fala. Uma delícia. Olá. Olá. Apareceu. Hoje é aqui. Eu estava mostrando minha viseira, o elevador fechou. Vamos, vamos, vamos. Professor, como é que foi hoje? A gente jogou tão bem, eu e a Sapa. Quem ganhou? Você e o Pono. E aí, o que você diz sobre isso? Parabéns. Aê! É Jefferson, né? Jefferson. Sabrina! Dá um tchauzinho. Gata, linda, de mamãe. Eles ficam nervosinhos quando perdem, Conrad. Uma coisa, ó. O que você está fazendo? Está comemorando? E aí, meus amores? Tomei banho. Gente, eu aprendi um truque de cabelo que eu vou fazer aqui com vocês. Aqui eu tomo banho, aí eu fico uns minutinhos aqui assim, ó, comigo mesma, sabe? Mas eu vou ensinar pra vocês agora. É surreal. É um... Você fica com um cabelo de Gisele, um cabelo super arrumado. Parece que você acabou de sair do salão com um truque. Você não usa nem Babyliss. Gente, eu vi no Instagram, né? Se for mentira, eu já falo logo também. Ó, vamos lá. Lavei o cabelo. Agora eu passo Livin. Esse cheiro é maravilhoso. Vem teia e passa Livin. Esse meu já é protetor térmico, porque eu vou dar uma leve secadinha com o secador. Ó. Bato só o secador assim por cima mesmo, ó. Como é que eu já vendo? Ó, já tá seco. Gente, ele tá seco, mas embaixo ele tá meio úmido, sabe? Mas tá... Ó a diferença quando eu passo o Livin pra secar. Gente, se vocês não têm costume de passar Livin no cabelo, passem. É tipo, é a finalização real e tratamento. Cuidado, ó. Com protetor térmico, enfim. Tá. Aí, beleza. Vamos pegar aqui, ó. Dividir esse cabelo em dois. Abre a porta e fica à vontade. Porque essa noite vi que eu só penso em nós. Linda, eu sei que tá tarde. Essa ligação foi só pra ouvir sua voz. Eu amo sua boca, seu beijo e seu cheiro. Ela dança me olhando e mexe no cabelo. Tá para tudo por onde passa. Do nada me liga e fala. Tô no Rio de Janeiro. Me pega a canta e vai pra praia. Aproveita a gata porque o tempo não para. Vejo ela deitada na sala. Sabe que... Deixa eu ver, filho. Ai, assusta. Assusta, mamãe. Deixa eu ver, filho. Um, dois, três e... Ai, meu Deus. Que susto, Gabriel. Passei spray agora, ó. Gente, é só esse trucão que eu mostrei pra vocês. Babyliss nunca mais. E o Levin faz toda a diferença. E vocês... Da onde que é o Levin que eu mostrei? Gente, é da Just For You. Eu uso esse Just For You. É o melhor. Ele é maravilhoso. Já tem protetor térmico. Alinha o cabelo. Eu uso pra tudo. E presta atenção. Eu uso o kit inteiro, né? Que eu mostrei pra vocês. O shampoo, o condicionador, a máscara. Imagina, vem com o seu nomezinho, gente. É uma fórmula. É uma inteligência artificial. Você preenche um questionário, eles fazem pro seu tipo de cabelo. Seu cabelo é seco? Seu cabelo é oleoso? Tem química? Você passa por estresse? É feito pra você. E atenção. Se você usar Flav 50, você tem 50% de desconto no kit completão. Que vem dois shampoos, um condicionador, dois leave-ins e uma máscara. Gente, dá pra muito tempo. E também você pode comprar com alguém. 50% de desconto. Vai com uma amiga, gente. Isso é maravilhoso. Porque dura muito, tá? Aproveitem. Agora eu vou colocar meu chapéu. Vou mostrar o look. Vou mostrar o look pra vocês. Com a make. Olha essa make, gente. Nossa, fazia tempo que eu não fazia um makeão assim. Amei. Aí, a gente tinha programado todo um look diferente, né? Eu e ela, hein? Só que não deu, porque tá muito frio. Então, a gente vai usar esse top. Olha aqui. De vô. Vamos colocar com uma calça, uma bota. Porque a bota é toda... Olha essa bota. Então, eu tô com meia pra ficar bem quentinha. Essa bolsa que dá todo um estilo festival mesmo, né? Franja e o chapéu. Aí, eu vou com a jaqueta de couro, assim, aqui no ombro. Porque eu tenho certeza que quando chegar lá, vai estar calor. E aí, eu tiro e curto com as meninas. Let's! Bupalooza! Chegando! E aí, eu tiro e curto com as meninas. E aí, eu tiro e curto com as meninas. E aí, eu tiro e curto com as meninas. Por favor! Corrível. Nossa, tem um problema. Amiga, vai. Você vê que sangue, desfez o meu. Que bela! Que bela! Isso é, amiga. Isso não se faz. Isso não se faz. Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Meu Deus A minha ilusão A louca paixão É tarde demais A minha ilusão 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 Música Olha, Yasmin, sensualidade, o que é isso? O que é isso? Música 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 Temos Música Falei que não ia ter atendido Falei que não ia te mentir Falei que não ia beijar e beber Falei que não vou dar me poder Falei... Falei que não ia ter atendido Quero que você seja feliz E quando dá saudade, não dormirei E quando pensei que me amou E que não vai achar, não Vai ter que acertar que é assim E quando você é meu Eu sei que a gente tem um monte de janeiro São quatro músicas e negras Uma delas com participação da Ludmilla Saiu ontem, estão todo mundo ouvindo lá Vão paria? Só paria do meu futebol Vão paria, dá um rosa Vamos lá Vamos lá A música nova, vou cantar um refrão pra vocês O nome dela é Sofrimento Antecivado Tá nesse disco Pra todo mundo que sofre antes das coisas acontecerem Vou ouvir o refrão pra eles dizendo Imaginando ver baratinho Não dá roupa pra outro quarto Nem sei se já saiu, se beijou, se treinou Eu já tô um bagaço É que eu sou emocionado E sou de tudo antecipado Não dá roupa pra outro quarto Pelo que está piando, pelo que eu faço Te imaginando ver baratinho Não dá roupa pra outro quarto Nem sei se já saiu, se beijou, se treinou Não dá roupa pra outro quarto Nem sei se já saiu, se treinou Eu sou emocionado E sou a calda cor de esse lado Ah! Seguinte, ó. Chora-se. Professora Paula aí parabenizando a gente tanta energia, né? Tanto peso que a gente colocou aí nos maqueles. Cara, a gente tá voltando. Estamos voltando. Quanto tempo faz você no treino? Doze anos. Doze anos. E olha, memória muscular. Não, falando sério, que legal, né? Poder voltar a treinar. A personal aqui, a Paula, acompanha a gente também. Ela já conhecia das vezes que eu tentei voltar. Ó lá. Ó lá o doutor Sebal. Tá deitadão. Cadê o travesseiro? Eu tô treinando. É nada. Ele tá fazendo ali a perna. A gente fez muita perna hoje. Quero ver se eu vou andar amanhã. Seguinte, minha gente. Ó quem tá aqui comigo hoje. Luizão, brother. E é o seguinte. A gente vai fazer aqui uma gravação que precisa ser feita. E hoje de sete e meia tem TV Fama. Aí você pergunta. Aí eu te pergunto. Por que você sumiu o dia inteiro? Porque eu estava fazendo meu corre. Sabe como é que é, né, Luizão? É isso aí. Sem corre, vai resolver o quê? Tem que correr. É isso. Tá? Mas tô aqui. Tô de volta. Olá. Apareceu. Fernandinha. Top. Olha que roupa legal, hein, meu. Um macacão. Gostei. Eu tô fantasiada de sub-zero. É verdade. Sub-zero. Putz, se tivesse avisado eu vinha de Scorpion. Mas tudo bem. Na próxima a gente... Achei que você tava de blanca. Ou de dalsinha. Blanca. Tá de blanca. Os entendedores entenderão. Bem-vindos ao mundo do Open Fire. Ixi, fodeu. Valeu, valeu. Terceiro andar. Terceiro. Chegando gente ali. Olha quem eu tô vendo que tá arrasando demais. Meus queridos, Marcelo Zangrande, Fernandinha Siqueiroli. Tão me andando muito bem, meus amores. Bem-vindos ao mundo do Open Fire. Ixi, fodeu. Valeu, valeu. Terceiro andar. Descendo. Chegando gente ali. Chegando gente ali. Ih, mulher. Que bonita Eeeh 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 Fia 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 Que você seja feliz Com você e mim Sabe Você quer chamar? Bem-vindos ao mundo do OpenFAR Ixi, fodeu Valeu, valeu Terceiro andar Desceiro Chegando gente ali Vai lá, tá abrindo Põe lá pra mim Vai ter saudade de você Vai ter saudade de você Vamos embora, meu querido Santo Para a parinha agora? Para a parinha agora Vamos seguir É você que está vindo das árvores Onde a gente come, onde a gente fica Eu não tenho nada Gente, já chegamos aqui em Guarapari Não, vitória Vitória? Ah não Você errou? Vamos embora Queria pedir desculpa aqui publicamente Mais um motorista que eu acabei decepcionando Como quem é que bateu pesado no balão E aí, ó Veio que veio rasgando o pulo O que você tem a dizer aqui? Esse cara está um nojo Já está morto já É isso aí O próximo motorista pode ser você Você quer dizer alguma coisa para esse afterfarra? Eu só quero que coloque a vinheta Só a vinheta Tem vinheta? Não Não tem vinheta? Não vai ter Então coloca uma vinheta normal Pega qual é a vinheta aí É, coloca aquela vinheta lá então Então tá bom Tampa a câmera aí É, 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 né Tchau, tchau Estou indo para o Beach Tennis agora Nesse sol maravilhoso Gostoso Mais perigoso E olha Eu procuro um produto com muita proteção solar E eu descobri esse aqui Que é muito massa Olha Ele tem FPS 95 Que foi o que me surpreendeu E ele é um sticker multifuncional Então, olha Eu uso ele como base A pele fica linda Eu vou até mostrar para vocês a minha cor Essa aqui, olha Hashtag 30 E ainda tem ácido hialurônico Vitamina C E vitamina E Vou aplicar no rosto todo Olha como a pele fica veludada Que delícia Eu achei algo super natural Com uma textura maravilhosa Eu amei muito, muito A forma dele em bastão É algo que me chamou muito a atenção Porque eu amei aplicar dessa forma Eu passei direto no rosto E depois eu vim com a esponjinha E olha O produto Ele é da Oli Uma marca maravilhosa E ainda está com uma promoção maravilhosa De dia das mães Se você compra dois ou mais Você ganha um Mimu exclusivo Então pode dar de presente para sua mãe Ou pode até criar um contraste Colocar um da cor da sua pele Com um mais escuro para fazer de bronzer E assim vai O que foi? Hoje vai chover Olha meu relógio Vocês chegaram mais cedo De minagre A gente morre e fica tudo aí E nesse mundo não se leva nada Tem que sorrir Com dinheiro ou sem A maior riqueza seja até A gente morre e fica tudo aí E nesse mundo não se leva nada Quem planta amor Vai goleiro bem Tô me arrumando por aqui Pra um evento da Risqué hoje Tô super ansiosa Olha a make A gente fez um look de Chris Junto com as pedrinhas grudadas Com inspiração da Tássia E eu amo Eu acho muito legal Essas coisas de perentona, sabe? Vocês também gostam? Agora eu vou terminar E depois eu mostro o look final Você me traz sorte É o meu talismã Sonho com Se liga, pega a visão Do coração Que a vida não pode parar Entra na roda e xinga Xinga Ah Que a vida não pode parar O que não me fez Dona de mim Deixa a minha fé Sei que o dia chega O que não me fez Dona de mim Se eu tô falando isso É que eu quero compromisso Quero fazer uma noite de desejo Já tô até pensando aqui Amor em te dar um presente Que eu ainda não sei embrulhar o beijo E se eu te entregar Pensei o qual é que aí vai começar Boca com boca Da volta em frente Nem demora pra Quero ouvir Vamos agora Prometo de ser mais Amém Me dá o melhor Essa história Outra página Vocês fazendo assim Escrevemos eu e Theozinha Essa música ela começa assim Hoje foi tudo bem Hoje foi tudo bem A gente acabou A gente assaltando A saudade de você Visitar frequente E nem a sua tia chata Que irritava a gente A saudade de a gente Tirando isso O resto até que eu tô dando conta A Julinha tava querendo beijo Só pra outra Por faltava de carro Já que eu ia contar Parabéns Eu te dei o livro Que você pediu pra ler E só na página 70 Eu entendi você Naquela parte onde disse Parabéns pra vocês Você veio pro meu chão Que toca Acabou de acabar E aí E aí